Ovo louco por amendoim, o de hoje é esse aqui, frutoro, frutos secos selecionados, frutoro, né? Nossa, marca diferente, marca chique, só podia ter nesse supermercado de gente rica, tipo zona sul ou pão de açúcar. Aí tá aqui, ó, amendoim torrado, sabor churrasco, né? Tem a informação nutricional dele, tal, 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 isso aí a gente não quer saber. Aí tá, fornecido por Santa Helena Indústria de Alimentos, é manipulado por supermercado Zona Sul, só isso, cara, o quilo dele custa 22 reais, bem, um quilo de amendoim é coisa pra caramba, né? Esse daqui tem o quê? 220 gramas, saiu a 5 reais, tá, um bom preço, não é dos melhores preços não, mas tá, um bom preço. Então, é claro que eu já abri, né? Eu já abri pra experimentar. Tá aí a aparência deles, uma boa aparência, muito bonitinho, faz um monte de torrãozinhos de terra, um monte de pedrinha suja de barro, ou mesmo cocô de cabra, né? E aí, Dara? Vem aqui ser nossa cobaia, Dara. Vem? Vamos ser nossa cobaia? Fingindo ser tímida? Não quer? Poxa, Dara, vai ser que nem aquele dia? Tudo que eu pego pra comer, você fica em cima e tua bocanha. Aí, só porque sabe que eu estou gravando, fica fazendo esse charme, né? Tá bom, dela vai ficar aqui. Ele já não parece tão mais crocante, né? Mas tá, ó, ainda tá bom. Tá, a casquinha fininha. Não está tão crocante como se estivesse ainda bem fresquinho, né? Mas esse tipo de embalagem não ajuda. Vira a casquinha. A casquinha molinha. Vamos ver qual é o gosto dele? Ver o gosto é ótimo, né? Sentir o gosto dele. Beleza. Já tá com um gostinho mais de velho. Não tá com aquele gostinho de fresquinho, recém-feito, não. O gostinho do sabor churrasco, né? Que diz que tem aqui. Na verdade, aquele gostinho fica no fundo. Bem no fundo mesmo, depois que você engole, que você vai sentir o sabor dele, né? Lá no final da língua, que antes de você engolir mesmo. É aquele gosto de defumado, tá? Defumado é aquele gosto da fumaça mesmo. Que fica impregnado em qualquer produto que é defumado. Não é exatamente de churrasco. O nível de sódio dele tá bom, porque ele não está salgado. Não tem aquele ardido do sódio exagerado. A casquinha. Ainda tá crocante, mas não é de quebradente. Criança, ela pode comer também, porque não tá duro, não. Mas não é dos mais gostosos, não. Ele ainda não consegue ser... Mais do que os ovinhos de amendoim, não. Da Aguital e da Elma Chips. Esses dois ainda estão imbatíveis. Bem, a dica de hoje foi essa. Esse aqui é o amendoim com sabor churrasco da Santa Helena. Tá? Amendoim Santa Helena. Ele vem com esse nome fresco aqui. Esse nome parece italiano. Frutoro. Só pra enganar a gente como eu. Ah, tô comprando amendoim chique. Tá nada. Eu tenho que ver nas lojas, na loja americanas e em outros mercados, se tem pacotinho desse tipo de amendoim ou só é vendido assim, a gradel. Mas ele tem um bom tamanho, né? Não é amendoim miudinho, miserávelzinho, não. Pra aperitivo ele tá ótimo. Podia ser um pouquinho mais salgado, né? E podia ter um sabor mais forte também, mais apurado. Mas, enfim. Valeu o preço. Tá gostosinho. É isso. A dica de agora. Pra quem é louco por amendoim. Com certeza vai gostar, porque a gente gosta. O que eu menos gosto é aquele amendoim japonês, o tradicional, né? Que eu não gosto daquela casquinha de amendoim japonês, não. Mas tá valendo. Isso aqui tá bem gostosinho. É tipo aquela... Que esse amendoim com casquinha de biscoito. A dica foi essa. Espero que tenha gostado. Até o próximo. Tchau, tchau.